Aê! Eu cheguei no turbo de spray, já tirei foto e mostrei para minha filha. Então, mas é por isso, eu tenho que pegar o... Isso! Para o nosso desenvolvimento pessoal, estamos aqui com o Andy, nosso novo analista da Venezuela. Estamos aqui com todo mundo. Olha isso! É Gliese!